Agora, nós temos uma reação do Sr. Doni Rasmein, que o senhor não está fazendo o trabalho do Hidro Cabo de Colômbia. E aqui nós vamos lá, com o mestre chamado seu líder, Mini Mike e MegaDB, Mike Eman, o Sr. Mike Eman, que é um ganho do senhor Mike. O Sr. Mike Eman, na sala, disse que ele estava 3, o Sr. Doni Rasmein, disse que ele estava 100. E aí, 2, e aí, foi o panorama. Mas tem que ir para 1027, e também 0. Depois que o nosso dependente de dois países, Colômbia e Venezuela, é mesmo barbaridade que o rio está seca, porque a gente tem que ir que todos os engenheiros no mundo, que o senhor pode ter um silêncio e que o senhor pode ter um contínuo flujo de água. Mas se o rio está seca, não é que o senhor está seca. O senhor Mike Eman, é um engenheiro. Mas, a gente pensa, popularmente, isso é um trabalho de Holanda, e aí o título de ING, a gente pensa que ele não está em Néalânda, e isso é um ministro, e o senhor Rasmim, tem um dinão. E tem um outro grupo, tem um estudo em Néalânda, tem dois tipos de dinão, como é que a gente pensa. Agora, a gente pensa que a Aruba perde a autonomia, de que era a que data, o meu colega, o senhor Mara, também, a gente pensa, a gente acaba, a gente pode ter dentro de cámaras, e a gente acaba, a gente tem autonomia financeira. Duas, também, curatelas, também, porque o meu colega, o senhor Mara, também, a gente vai perder a autonomia, para sobra com a nossa compra corrente de afogado. Dia que o gabinete, o deberto 1, abre o costal, a nossa compra corrente foi de refineria. Me entende, tem visto que a nossa perda, gente na web, também perde o trabalho. Tu mas aceitar. No 24, nós, aqui está, estral, verbende, porque trata de aceitar, nós vai na Panam, é primeiro cabo, trata de custa de 20 milhão dólares, entre Aruba e Corsal. Despeis, nós vai na Alonso de Oreda 1, 25 milhão, na ETA 35 milhão, na Celo Colorado. Aí, passa a bairro Alonso de Oreda 2, e aí, aqui, a bairro Columbus, 50 milhão, que a gente vai depender, totalmente, praticamente, de aceitar, fora de cábala. Nossa informação está com o senhor de mesa, que não sai, não sai nada, de ver o assunto, o que passou, ela vai esconder, ela não está sacrificando, o senhor de Oreda 2, não está sacrificando, mas não, politicamente, está insignificante. Então, há muito, compreendendo, que não tem 60, 70, rende mais, então, não está bem, com mais cabo, não está, para vir, mais dependente, de tudo, o que está bem, para for. Pensei, nós, até queira, nem é loucura, aqui, de cumprimento, de corrente, mas, sobre, não sabe, mais, como passar, ali, foi a situação aqui, não que, usa, isso aqui, como um, um, aflater, politicamente, para não, stop de papel, de uma mega debe, para, agora, nós, iniciar, e ronda final, de uma mega debe. de uma mega debe.